Boa tarde, povo moçambicano. Venho, nesse devido momento, falar com o Sr. Comandante-Geral Bernardino Rafael. Sr. Comandante-Geral, pare de controlar as nossas vidas como se nós fôssemos empregados domésticos do seu quintal ou cabrito dentro do seu coral. Se você é ex-político, sobretudo polícia da Frelimo, nós não somos da Frelimo. Nós somos polícias da República e da soberania moçambicana. Juramos defender o povo moçambicano. Estamos a ser espancados até a morte por sua causa. Estamos a ser apedrejados, perseguidos dentro dos nossos quintais por causa da sua covardia. Ameaçar o povo moçambicano a não fazer greve. Confiando por nós, sinceramente, para nós já basta. Confiando de polícias que vocês mesmos não respeitam, pagam pouco salário, não tiveram acesso a ATSU, reduziram nossos salários em cinzas, ainda nos devendo retroativos. Sinceramente, isto é loucura, Sr. Comandante-Geral. Há muita coisa nós a tratarmos nas matas de Cabo Delegado, em todo o país, sequestros rápidos que têm acontecido. Drogas que atravessam desde Cabo Delegado até Amaputo, entrando na África do Sul. Drogas esses de generais, grandes camaradas da Frelimo, inclusive as suas próprias drogas. Quando entrepelamos as viaturas, para podermos revistar, caso entrepelar, recebemos as ordens, deixam passar essa viatura. Essa viatura tem direito a um trânsito livre. É o que você está a defender. É o que tens medo, quando saíram do poder. Mas relaxam, meus senhores, porque este que vem não está preocupado com a vossa retirada. Vão continuando dirigindo, vão continuando roubando, se terem essa oportunidade. Mas trabalham para o povo moçambicano. O segredo é mudar a mentalidade, o vosso pensamento. E trabalhem para o povo moçambicano. Virem-se, dediquem-se ao povo moçambicano. E sendo assim, todas as vezes que o Senhor nos dá a ordem de atirarmos com o povo moçambicano, hoje é o fim. Nós não vamos fazer isto. A polícia não há de fazer isto. A polícia da República de Moçambique não há de fazer isto. Mas a polícia do Partido Ferenemo, sim, há de fazer isto. Mas nós que juramos a Constituição da República, nós que juramos a soberania do Estado moçambicano, não vamos atirar contra nossos pais, contra nossos filhos, contra nossas esposas, contra nossas mães. Mulheres estas que já ficaram meses conservando o nosso feto, para hoje mesmo nós não sermos úteis para essas nossas mães. Em Namocopo, mandaste um grupo da polícia para entrar casa a casa baleando cidadãos, povo inocente que não se feja a rua. O que é que se justifica no meio disso tudo? Essas ordens diabólicas vêm de onde? Isso de ameaçar o povo confiando a nós, já estamos cansados consigo e com o seu partido. O próximo tiro não será para o povo moçambicano, não. Será para a sua cabeça, em vez da cabeça do povo. Já basta. Povo moçambicano, já basta. Vamos à luta. E para a vossa informação, eu pensei que ontem, quando chegasse na conferência da imprensa, diria já ao povo que a polícia está sem gás lacrimogênio, a polícia está sem estoque de munições, a polícia está sem recursos para atacar o povo moçambicano. Os recursos já acabaram. Não é isso que você diz. Ameaçaste o povo dizendo que já basta. Basta de o quê? Os recursos acabaram, já vás com ameaças carnais, então vá, nós vamos recuar, porque viemos do povo e do povo voltaremos. Não se achas que és imortal. Todos nós somos imortais. E não achas que é o mais poderoso na face da terra. Já existiram. O Golias passou por aqui. Mas todos esses já sumiram do mapa. Muitos generais lutaram em batalhas. Batalhas não como estas. batalhas com o interesse da humanidade, do mundo, mas já se foram. Existiram pessoas intocáveis, já foram embora. Por isso, o povo moçambicano, as munições e o gás lacrimogênio já acabou. A polícia está sem estoque.